Uma sala de bate-papo, a internet, tem mudado a vida de muitas pessoas. Conhecemos várias histórias de pessoas que se conheceram pela internet. Acabaram namorando através da internet, se conhecendo e hoje são casados. Essa é a história do Rubens Colomina, ele que é da Espanha, e da Andressa Gonçalves dos Santos. 29 anos, mas que nasceu em São Paulo, mas que mora há muitos anos aqui na cidade de Caicó. Foi com o Rubens que ela passou a conhecê-lo, através de um bate-papo de intercâmbio de línguas na internet. Começou uma amizade que terminou em amor. A Andressa está com essa inicialmente com a gente, está aqui ao lado do Rubens. Inclusive, vão casar, vão para a Espanha. Uma história com um final feliz, graças a Deus. E aí, Andressa, como é que foi essa questão toda de você, através da internet, conhecer o Rubens? Como começou tudo? Bom dia. Começou, eu estava procurando aprender três idiomas, o italiano, o inglês e o espanhol. Aí, eu fiquei muito apertada com as três línguas e optei só pelo espanhol. Aí, numa sala, numa parte que tem do site, do Buzu, tem assim, conversar com os nativos da língua. Aí, eu comecei, aí eu cliquei no espanhol, gostei do sorriso, tinha na foto. Aí, comecei a conversar e fui gostando, fui me encantando. Aí, comecei no dia 29 de março e do dia 4 de abril já fiz, forcei ele me pedir em namoro. Aí, desde o dia 4 de abril que a gente está até agora. E já faz dois anos e dois meses que a gente conversa e já veio a primeira vez ao Brasil para a minha formatura e a segunda vez agora para casar. No início, você não teve um pouquinho de medo? Você sabe que na internet hoje as coisas acontecem muito, né? Pessoas que mentem na internet, pessoas que botam foto diferente. No começo, você não teve um certo receio, não, para saber o que você estava falando era verdade? Se aquela foto era ele mesmo, tal? Como é que foi? Eu não tive medo porque, geralmente, assim, eu já tive, antes de entrar na internet para falar com outra pessoa, qualquer pessoa que seja, eu tive indicações de colegas que também já falam na internet com várias pessoas, assim. Se vier com conversinha, assim, de dar cantada, pedindo para tirar a camisa, essas coisas assim, você exclua logo, não queira a conversa porque é só malandragem. Aí, como a conversa dele não fluiu nenhum, assim, posso tirar minha camisa? Não teve. Era mais, assim, falando sobre os estudos, porque ele é matemático e gosta muito também da disciplina de física, que como eu estudo, estudei física e sou licenciada em física, a gente conversava muito sobre os temas de física. Ele me ajudou quando eu tive algumas pendências em matérias da física, em duas matérias, em cálculo e física do átomo. Ele me ajudou a passar, eu passava uns problemas para ele, ajudava eu tentar corrigir, fazer, acertar e fazer muitas provas, provas que, do começo, antes de conhecê-lo, eu tirava nota muito baixa. Depois, com o reforço do estudo, aí comecei a tirar nota melhor na disciplina que eu fiquei pendente. E a gente começou a conversar, assim, ficar conversando, sabia que tinha coisas em comum em relação aos estudos, os interesses, interesse por música, para aprender a falar alguma coisa do espanhol para o português. Eu mandava minhas músicas em português para ele, ele ficava escutando, e eu ficava escutando algumas músicas em espanhol, alguns filmes, e foi assim, foi fluindo desse jeito, assim. O que a gente tinha em comum, a gente passava um para o outro. É tanto que você vê que ele é um pouco desenrolado no português, porque ele escutou muito Ana Carolina, escutou Gilberto Gil, escutou Peninha, algumas músicas sertanejas clássicas, como o de Daniel. Aí ele começou a desenrolar bastante o português. Quase sendo cantando uma dessas músicas aí, né? Quase. A música de Michel Teló, ele sabe cantar todinha. Olha aí, como é que... Garota de Ipanema? Pronto, a primeira canção que ele cantou para mim foi Garota de Ipanema. Essa agora, o repórter gosta de fazer. Olha só, vai cantar um pouquinho para ela, Garota de Ipanema, olhando para ela, viu? Só um trechinho, vamos conferir. Olha, que coisa mais linda, magena de graça, é a menina que vem e que passa, um doce balaço, caminho do mar. Olha, que triste, que coisa mais triste. Oh, essa... Desculpa. Estou um pouco nervoso. Oh, porque estou tão sozinho, oh, a beleza que existe, a beleza que não sou minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse, que quando ela passa, o mundo sorrinda e se encha de graça, e fica mais linda por causa do amor. Oh, bela. Dá um beijo então nela, né? Beleza, é uma história de amor que começou na internet e agora virou realidade. Como é que a família recebeu essa notícia, Andressa? Como é que você passou essa informação para a tua família e conheceu uma pessoa lá na Espanha e que queria conhecê-la pessoalmente? Primeiro, eu não... Logo do início que eu comecei a conversar, eu não dei a notícia que estava se comunicando. Mas, assim, passou uns seis meses, oito meses, aí eu disse que estava interessada, uma pessoa da Espanha. Escutei muitas conversas, assim, oh, é muito perigoso, assim, mas ele que venha para aqui, primeiro conhecer você. Você não vai para lá de jeito nenhum e se for, só vai casada. Aí eu fiz, olha, eu não vou poder ir para aí, mas se você quiser vir, olha, tem a minha formatura, é um momento de se distrair, de uma festa, você vai conhecer meus professores, vai conhecer minha família inteira. Aí ele veio e estamos aqui. Tá feliz? Tô feliz. Vai embora para a Espanha com ele e a família, né? Vai bater a saudade, com certeza. Não, vai, mas a gente vem quando se tiver a oportunidade de algumas férias, de tirar férias ou no carnaval, ou se não, na festa de Santana, ou passar o Natal, ou se não, ano novo. O que a gente puder fazer, a gente vai sempre tentar, e também a gente pretende também tentar construir alguma coisa para ver se a gente consegue comprar uma casa aqui e morar aqui em Caicó. Olha aí, quem sabe? Tem planos, tem planos. A gente tem planos. Basta eu estar bem com o espanhol lá, o idioma espanhol, arranjar um emprego e a gente vai juntar, vai poupar o dinheiro para ver se compra uma casinha aqui. Muito bem, olha só, essa aí é a Andressa Gonçalves dos Santos, 29 anos, conheceu o Rubens, 36 anos, da Espanha pela internet e vão casar e vão viajar daqui de Caicó para a Espanha. Após o intervalo, bate-papo com o espanhol, com o Rubens, Colomina, 36 anos. Vamos ouvir dele também essa história toda de conhecer a Andressa pela internet e resolver vir aqui para o Brasil. É rapidinho após o intervalo. Voltamos então após o intervalo aí com esse bate-papo com o casal, a brasileira Andressa Gonçalves dos Santos, 29 anos, conversou com a nossa reportagem e vamos conversar agora com o espanhol Rubens, Colomina, 36 anos, que mora de uma cidade muito, nome muito complicado. Eu não vou arriscar falar não, um pouquinho Torrejo. Como é que é? Torrejo? Torrejão de Arroz. Torrão de Arroz, pronto. Torrão de Arroz. Torrão de Arroz. É bem complicado, Torrão de Arroz. Lá na Espanha. E aí, Rubens, como é que foi bater esse papo aí com a Andressa pela internet? Você já andava nos seus pensamentos, um dia conhecia uma pessoa fora do seu país? Eu conheci a Andressa por casualidade. Foi, eu estava, eu tenho que estudar inglês, português, porque eu já estive em Campinas, São Paulo, conheci, tive uma antiga namorada que conheci na Espanha, com a que eu estive em Campinas para conhecer ela, mas as coisas não saíram bem, porque tínhamos incompatibilidades de caráter. A gente só fez negócios, porque as coisas de informática, software, porque é o meu trabalho. Eu sou engenheiro de software, eu trabalho com simuladores de helicópteros na Espanha. Então, eu preciso de aprender línguas, porque eu tenho que viajar, eu já viajei na Turquia, também viajo pela Espanha, e temos que, são os clientes internacionais, que temos minha empresa na Espanha, em Torrão de Arroz, pertinho de Madrid. Se chama Indra, minha empresa onde eu trabalho, já há mais de seis anos. E a Andressa, eu conheci ela, por casualidade, no site de estudos de idiomas. Eu estava estudando inglês, estava português, e como, então, lá tem a oportunidade de ter uma pessoa com a que falar e praticar, praticar um bate-papo. Então, eu comecei a falar com a Andressa por um bate-papo, e já a gente já se viu que estava interessado entre um, 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 um por outro, porque tínhamos coisas em comum, a gente, a gente era engraçada, a gente, é, 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 então, isso, é, foi, foi, então, eu, eu, eu queria, e essa mulher é muito linda, é muito engraçada, é muito inteligente, vou, vou, vou tratar de cuidar, de enviar mensagens para ela, para que, já que estou interessado nela. Mas, as coisas foram, pouco a pouco, por casualidade. Como é que foi você também, é, Cláudio, você tem família lá, tem pais, tem irmãos, você passou, como é que a tua família lá na Espanha encarou também esse fato, e você veio aqui para o Brasil, para casar? É, 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 princípio, é, eles falaram, e por que você não, 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 não pesquisar uma mulher, uma mulher espanhola? Eu, eu já pesquisei, eu já, é, mas, as coisas, é, eu não tenho, é, sei que é um, difícil, não, porque a distância, a distância, os viagens, é, são caros, não, não, tem que, tem que viajar para aqui, tem que, é, então, as passagens não são baratos, não. Eles falaram, é, mas, eu, é, minha família, é, 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 uma, acho que, que tudo vai sair certo, por que não, por que não, por que não, é, sem namorar com a pessoa que, que não quer, não tem, não tem, é, é, muito difícil hoje, tem um namoro, eu já estive na Espanha, não saiu, antes, tampouco saiu certo, é, é, lá, a experiência não foi boa. Por exemplo, eu já tenho também família que, eu, eu, eu tinha um tio que também está namorado com uma peruana, ele também foi, passou por uma mesma coisa, ele, ele, eu tinha um tio que também viajou muito, e agora também tem umas primas que são espanholas, com, de Peru, de Peru, é, é, também tinha uma referência, digo, não tem, não tem, não tem por que ter medo, a gente, hoje em dia, é, pode ser, se reunir, é, mas a distância, eu, nunca achei que fosse um problema, sempre que, que a gente puder, é, terminar morando juntos, se poder, é, isso. Ah, como é que você espera, Rubens, que ela possa se adaptar na Espanha? Lá é muito frio, como é que é o clima lá, como é que é lá, Espanha? Ok, o clima é muito diferente do que aqui, aqui as estações são muito mais fortes, são mais, mais marcadas, é verdade, é algo, mas agora mesmo, está o verano, ela vai, ela vai, não vai, não vai, não vai sentir o troco, o câmbio, o que tem também, é, se é verdade, muito, muito mais, muito diferente, aqui, tudo, todo ano tem, 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 é, ali, você, mas acho que você vai, vai poder adaptar perfeitamente, não, não tem por que, é, e depois, é, a gente tem projetos, projetos educativos para, para que ela possa se enrolar, desenvolver, eu falo para ela que, que tem que homologar, seu, sua, sua, sua formatura, seu diploma, é, fazer coisas, é, também queríamos fazer, também temos projetos de fazer vídeos do YouTube educativos, de matemática e física, é, também fazer um site educativo, é, para que ela também possa ganhar alunos, pode também fazer ensino privado, se ela, tem oportunidade, é, e, acho que, ela tem um dom de gente, Andressa, pode se desenrolar perfeitamente, em qualquer empresa, as empresas vão querer a ela, perfeitamente, ela, ela, ela sabe, ela sabe, tratar as pessoas, é, e também tem uma formatura técnica, acho que, acho que, acho que não, não tem por que ter problemas, é, uma, acho que são uma oportunidade para ela, mas que, mais que um problema. Então você, Rubens, tem a certeza que, então, que encontrou a sua cara a metade? É, é, sim, é porque a gente tem o mesmo caráter, tem, é, somos, somos duas pessoas que tem, são tranquilas, são, temos, podemos fazer piadas umas com o outro sem problemas, é, sim, eu sinto muito bem com ele, estamos, é, estamos, é, bem, bem unidos, sim, estamos, com oftenestrine, bescili-se a ela, qué parte de mim. Ah, tem data, inclusive de, casamento marcada, já? É, sim, já temos data de casamento, já perdinho, já dia 25, já a gente se caça, sí, se a gente pode casar dia 25, já vai embora, Já temos os passagens comprados para o dia 9, passa uma lua de mel, Natal, acho que também dois dias em Rio de Janeiro, só para trocar de bô, e já voltamos para Madrid. Ok, então boa sorte aí para o casal brasileira Andressa Gonçalves Santos, 29 anos de idade, e o Rubens Colomina, 36 anos, que é espanhol, conheceu aí a Andressa pela internet, pelo bate-papo de intercâmbio de línguas, e a gente vê boa sorte para vocês, tá bom? Muito obrigado. Boa sorte para você Andressa. Muito obrigada. Que mensagem você deixa aí para também, deixa eu aproveitar o finalzinho agora, que mensagem você deixa também para as pessoas que de repente querem conhecer outras pessoas pela internet, que dica, que recado você dá para as pessoas para ter cuidado também? Sim, a dica que eu dou é que tenha cuidado em algumas palavras maliciosas, que geralmente sempre em palavras maliciosas, que em segundas intenções, é que você deve se afastar, Mas se a conversa fluir com coisas boas, por que não dar oportunidade de conhecer alguém? Essa é a mensagem que eu passo.